Fala galera, eu sou Carlos Araújo e esse é mais um conteúdo de exportação. Hoje quem está aqui comigo é Natália Mamed. Natália é especialista em negociações internacionais e já esteve conosco aqui algumas vezes para falar de exportação, afinal de contas nosso papel é levar a mensagem para muita gente que hoje não exporta e quer exportar. Se você perguntar 10 empresários brasileiros sobre exportação, 11 vão dizer que quer. Por quê? Porque o mercado está em ebulição, o que é muito bom. A gente está vendo pequenas e médias empresas se inserindo nesse novo mercado. E a primeira pergunta para você, o que motiva de fato um empresário a exportar? Então, na verdade os empresários quando pensam na exportação, pensam na exportação como alternativa mesmo, né Carlos? Como alternativa para dar vazão para uma produção que ele até então está vendendo aqui no mercado doméstico, no mercado interno e que por diversos motivos, por crises econômicas, políticas e sociais, ele está tendo uma série de dificuldades para conseguir vender os seus produtos aqui, ter uma continuidade, uma regularidade. Então a exportação é mais uma alternativa para ele. Sempre que a gente chega com essa solução da exportação, que até então é uma nova atividade para o empresário, o grande atrativo para ele é o quê? Aumentar as vendas dele, aumentar o faturamento. Então isso é o grande atrativo da exportação, é você mostrar para o empresário que através da exportação você aumenta o seu leque de possibilidades, você vai consequentemente aumentar o seu faturamento. Uma moeda forte ainda, né? Exatamente. É oscilante, né? Mas você ainda, por causa das deduções, né? Das isenções fiscais, você consegue muitas vezes ser muito competitivo em países por causa da conversão da moeda, né? Da desvalorização do real diante de outras moedas mais fortes. Então a gente consegue dessa forma ser muito competitivo lá fora, mas tem que ser feita uma série de investimentos aqui no seu produto para você conseguir também atender aquele mercado que certamente vai ser mais exigente do que o mercado brasileiro. Natália, desoneração tributária torna o produto mais competitivo no exterior? Sim, torna porque você... Bom, a questão da precificação, né? Isso daí é pontapé inicial para quem quer exportar. É essencial que o empresário faça uma boa precificação, uma correta precificação desde o início. O que é uma precificação para exportação? Você tem basicamente dois blocos. O primeiro bloco é o bloco das deduções, que é onde você de cara já vai ter a desoneração dos quatro principais impostos, né? Que é IPI, CMS, PIS e COFIS. Com exceção de alguns produtos, produtos alimentícios, por exemplo, né? Produtos que fazem parte de cesta básica, esse produto já tem algum tipo de isenção fiscal por benefício que o governo dá, mas a priori, né? Praticamente todos os produtos vão sofrer com... vão sofrer não, vão ser beneficiados com essa desoneração fiscal. Então o primeiro bloco ali de deduções, você já vai ter a desoneração, você vai desconsiderar todos os seus gastos para mercado interno. E depois o segundo bloco, que são as adições, falando bem grosseiramente, né? Aqui só dando uma ideia para vocês de como que a gente faz essa precificação para preço em dólar, no caso, para preço de exportação. O segundo bloco, você vai fazer as adições de todos os custos envolvidos naquela operação. Tudo que você precisa considerar para colocar o seu produto lá fora. Então é basicamente deduções e as adições. Então quando você faz essa desoneração fiscal, o seu produto vai se tornar mais competitivo. Porque a gente fala que imposto não se exporta, né? O governo, ele tem como intuito, o objetivo do governo é justamente tornar os nossos produtos mais atraentes em termos de preço, mais competitivos lá fora. E isso é a parte da precificação. Então, respondendo a sua pergunta, certamente se torna mais competitivo. Tem outros fatores que a gente tem que discorrer em outros momentos, né? Mas a questão da precificação, você tem uma estratégia de preço, ela é muito importante. Pois é, 18 de ICMS, 9 e alguma coisinha de PIS, 2,65 quase 11, dá quase 30%. É, é bastante coisa que você já deduz ali da sua formação de preço. Então ainda tem a questão da cotação, né? Do dólar. Que pode entrar num lucro maior ou num preço menor. Mas certamente o produto vai ficar mais competitivo, sim. Preço é peça-chave na estratégia de vendas e exportação? Sim, é por isso que a gente fala muito nessa questão da formação de preço, né? Da precificação. Você tem que ter uma ideia de qual tá sendo o seu custo pra você também não trabalhar de graça, ninguém retrabalhar de graça. Mas isso é uma base pra você ter como comparativo. e você também tem que saber o preço da concorrência. Então são basicamente duas formas de você precificar o seu produto. Pelo custo e pelo mercado. Pelo custo e o mercado. O que o mercado tá pagando, o que o consumidor tá oferecendo, o que ele vê de valor, a questão do valor percebido, o valor que você tá conseguindo entregar no seu produto. Então são basicamente essas duas vertentes pra você conseguir montar a sua estratégia de preço. Falando em internacionalização, quais as dificuldades que ele irá enfrentar inicialmente? É, então a precificação já é o primeiro desafio, né? É o primeiro passo que você tem que dar. Então, às vezes pra você fazer uma correta precificação, você vai ter que fazer uma pesquisa de mercado, uma pesquisa em loco. Então você precisa ir no mercado, você precisa entender qual o padrão de consumo, como que aquele seu produto, ele é consumido por aquele público, quais as adaptações que você vai ter que fazer. Isso tudo são pesquisas que você faz, você traz aquele feedback pra dentro da empresa, né? Aquela pesquisa. Todas as informações que você fez naquela pesquisa, você traz pra dentro da empresa. E aí você vai ter que tomar certas decisões e fazer certos investimentos. Então se a empresa não está financeiramente preparada pra fazer esses investimentos, eu diria que esse é um dos principais desafios pro empresário. Porque às vezes ele quer vender, ele quer colocar o seu produto lá fora, mas vou dar o exemplo, né? Eu participei de uma feira recentemente, levei um produto, teve uma super aceitação, mas a empresa ainda é muito incipiente, muito iniciante, eles ainda estão se estruturando. Então teve uma série de exigências já de cara que os potenciais clientes já passaram pra gente, que são as certificações de qualidade, certificação de orgânico, se trata de um alimento. Então, o cliente quer saber se aquele alimento é orgânico, se tem uma certificação de orgânico, se tem uma certificação da própria fábrica, da questão do envase. No caso, eles estão querendo fazer exportação através de sacas, né? A granel. Então tem o desafio de você entender se aquele seu produto vai conseguir manter a qualidade, a integridade do produto, da qualidade dele nas sacas, ao invés de embalagens unitárias. Então, assim, é uma série de desafios a questão da precificação que eles nem tinham. Eles tinham muito mal feito ainda a precificação aqui pra mercado interno. Quem dirá uma precificação em dólar, em FOB, em outros incoterms? Eles nem tinham noção do que são os incoterms. Então são vários desafios que a gente enfrenta, né? Que, na verdade, a gente auxilia o empresário nesse caminho de como fazer essa entrada, de como fazer essa preparação pra se lançar no mercado externo. E aí, sim, você conseguir efetivar uma venda. Por mais que o produto seja excelente, o produto deles teve uma aceitação incrível. Mas você tem essa série de obstáculos pra você vencer. Então, se o empresário não desistir nesse meio do processo, tem tudo pra dar certo, tem tudo pra fazer boas vendas. Mas é uma série de desafios que a gente tem que romper essas barreiras juntos, né? Dica, então, de como treinar esse empresário, principalmente a sua equipe de vendas. Como é que ele vai colocar essa equipe preparada? É, então, às vezes, ele nem tem uma equipe de vendas, né? Às vezes, ele vai ter que contar com uma força de vendas terceirizada. Ou se ele já quiser se estruturar e contratar uma equipe de vendas, ele vai ter que fazer um treinamento direcionado pra exportação. Que, diga-se de passagem, é bem diferente do que uma venda aqui pra mercado interno. Então, você... Eu diria que o primeiro passo, Carlos, é você realmente alinhar os seus objetivos com a sua equipe. Principalmente a equipe de vendas. A sua equipe como um todo. Toda empresa, ela tem que estar muito bem alinhada naquela nova atividade ali. Mentalidade exportadora. Mentalidade exportadora. Mas, principalmente, a equipe de vendas, ela tem que ser muito bem preparada pra aquela nova atividade. E eu sou muito... Eu defendo muito a ideia de você ter um roteiro, né? Você padronizar desde a primeira abordagem que você vai fazer ali com o cliente, seja ela um cold call, que não se recomenda muito que se faça, né? Esse cold call que diz a ligação fria. É você... Antes de você partir pro primeiro contato com o cliente, é você fazer uma pesquisa bem minuciosa, bem detalhada do cliente, daquele alvo que você tá querendo atingir. Entender sobre o cliente, se é B2B, se é B2C, entender qual que é o seu consumidor final, como que é o padrão de consumo dele, qual que tá sendo o preço praticado. Então, você montar um roteiro colocando ali os atributos do seu produto, quais são os benefícios que o seu produto vai trazer pra aquele seu cliente, qual a dor que o seu cliente tem, o que que você... Como que você vai poder ajudá-lo, né? Seja com um serviço, seja com um produto, você saber abordar o seu cliente. Aí que eu falo que a grande diferença de um vendedor pra mercado doméstico e pra mercado externo, você vai tá lidando com uma cultura completamente diferente. Então, a complexidade que envolve uma venda pra mercado interno, ela é muito maior do que uma venda pra mercado brasileiro, que você já conhece, a gente já tem os trâmites, a gente já sabe como lidar, apesar da gente ainda ter o regionalismo, a gente ter essa diferença das regiões sul, região norte, mas ainda tá dentro do Brasil, o idioma é o mesmo. Então, é... Certamente é bem menos difícil do que pra mercado externo. Então, quando você fala em pegar o telefone pra ligar pra um cliente do outro lado do mundo, que você ainda não entende muito bem da cultura dele, às vezes são pessoas mais reservadas, como são os nórdicos, ou então são pessoas mais expansivas, aqui na América do Sul são mais parecidos com a gente. Então, essa complexidade, você vai entender, obviamente, com a experiência, à medida que você passa a lidar com aquelas pessoas, mas você tem que ter uma preparação pra aquilo antes, você tem que, antes de fazer a primeira abordagem, o primeiro contato, seja por telefone, seja em feira, seja numa rodada de negócios, você tem que estudar. Sabe, Carlos? Eu falo assim, que essa parte da pesquisa de gabinete é uma das partes fundamentais pra você ter sucesso nas suas vendas, no seu negócio de exportação. É você entender bem daquele público, tanto o público-alvo, quanto aquele seu cliente intermediário, seja um distribuidor, um importador, porque, às vezes, você vai ter que começar através desses intermediários, são os intervenientes do processo, que você precisa entender essas pessoas também, entender de onde que eles já estão comprando, o preço que eles estão comprando, se é um distribuidor, se é um varejista, qual a diferença de preço, a estratégia de preço de um pro outro, porque você não pode fazer a mesma precificação do distribuidor pro varejista, senão depois você não entra no distribuidor, ou vice-versa. Então, toda essa questão de estratégia, você tem que fazer antes de você pegar o telefone e começar a fazer a abordagem. ter foco é importante pra determinar um mercado e um produto? Sem dúvida, sem dúvida. Quando você traça esse planejamento, que a gente fala fazer um plano de exportação, você, primeiramente, a nossa orientação é que você defina, porque defina um produto, porque, às vezes, a empresa tem um mix de produto tão grande e ela não sabe por onde começar. Então, o ideal é você definir um produto que você acredite até então que é o seu produto de maior sucesso. Isso, depois que você for pra mercado, você vai testar, você vai ver se, realmente, aquele seu produto que tem mais sucesso aqui no Brasil, se vai ter sucesso lá fora também. Isso, ao longo do processo de vendas, você pode mudar. Isso é super normal. E é aí, então, o segredo de tudo que a gente tá falando até agora, que é justamente esse produto estrela é que vai fazer você aumentar o seu faturamento na exportação. É, geralmente, o seu produto estrela, a gente fala que tem vários tipos de produto, tem a vaca leiteira, tem estrela, tem o abacaxi, tem aqueles produtos que são incógnitas, mas a gente sempre parte do produto estrela. O seu produto estrela é aquele que se destaca na sua empresa, é o que vende mais, é o que aqui no Brasil tem maior sucesso, então, você pode, o seu pontapé inicial pode ser com o produto estrela, não tem problema nenhum. Mas o próprio mercado vai te dar esse feedback. Será que pro Chile o meu produto estrela aqui no Brasil vai vender tanto quanto já está vendendo? O meu produto que está vendendo aqui no Brasil vai vender a mesma coisa no Chile ou então em outros mercados? Você vai ter essa resposta à medida que você for fazendo os contatos, que você for entendendo a necessidade do seu cliente de lá. Pode ser que ele queira outro produto, às vezes você manda o seu portfólio, seu folder, e o cliente vai escolher outro produto que não aquele que é o que você vende mais aqui. Então, você pode se surpreender ao longo desse processo, mas é bom você ter foco sim. Eu diria que você começar com o produto para fazer um teste, começar no mercado e depois você ir ampliando o seu raio de atuação. Investir em melhorias no produto visando o mercado externo o torna mais competitivo? Sem dúvida. Sem dúvida. Quando você investe... Porque muitas vezes o empresário acha que o que ele tem aqui não precisa mexer. Está ótimo, né? É, não necessariamente, né? Se você for pensar só nessa questão de certificação, Carlos, para fora, olha o tanto de certificação internacional que você vai precisar. Às vezes, falando de orgânicos, eu sempre dou muito esse exemplo, né? O alimento tem um apelo muito grande. exatamente. Às vezes você já tem o certificado de orgânicos aqui para dentro do Brasil, mas você não tem o certificado de orgânicos para fora. Ou então, um ISO, né? Para quem mexe com máquinas, equipamentos, etc. Às vezes, você vai precisar tirar uma certificação específica para aquele tipo de maquinário que você trabalha. Né? Então, com certeza, quando você passa a fazer essas melhorias, você passa a buscar esse incremento na qualidade do seu produto, às vezes, na embalagem, isso impacta positivamente os seus resultados nas suas vendas. Então, isso vai alavancar o seu faturamento. Falando em aumento de exportação, qual é a contrapartida do empresário? No que ele vai ter que começar a investir para começar a exportar? E aqui, a gente não está falando das coisas como abrir empresa, ter radar, nada disso. A gente está falando foco no mercado externo em relação ao seu produto. É, investimentos, eles são inerentes ao processo de exportação. Não adianta o empresário pensar que ele vai começar a exportar sem investir em nada. Ele vai ter que investir primeiramente na parte de promoção comercial, porque se ele não se lançar nesses eventos de promoção comercial em rodadas, em feiras, etc., ele não vai nem conseguir ser visto. Então, é importante ter essa parte de publicidade, fazer um bom marketing do seu produto, você investir também nas adaptações necessárias que vai, que aquele mercado vai exigir, fazer investimentos também na questão, vamos supor, você vai vender para um mercado diferente, para um mercado árabe, por exemplo. Faz uma tradução, faz um agrado para aquele público, muda a embalagem, a gente sabe que o público árabe é um público que é bem sensível à embalagem, que gosta de uma embalagem diferenciada, mas paga por isso também, então por isso que a gente fala que não é gasto, é um investimento. Às vezes você faz um investimento, você customiza aquele seu produto para um determinado mercado e você vai conseguir melhorar as suas vendas ali para aquele público, que às vezes exige uma qualidade diferenciada, uma apresentação do produto diferenciada e, enfim, são investimentos que são extremamente necessários para você conseguir se lançar no mercado externo. Se você não fizer, muitas vezes você está fadado ao fracasso. Natália, obrigado por esse bate-papo. Quem nos acompanhou até agora viu uma aula de conteúdo. A gente já fez outros conteúdos para trás falando como preparar o seu produto, como se lançar, mas esse é um tema que, por mais que a gente faça muitos conteúdos, ainda tem muita gente precisando de informações para começar a exportar. Produtos ótimos que fazem sucesso no Brasil que lá fora sequer são conhecidos. Então, agradeço a sua gentileza desse bate-papo. E você que ficou aqui até agora, muito obrigado. Esteja você no YouTube ou no podcast, caminhando, andando, na academia, para a gente é sempre muito bom estar com você aqui. E se você ainda não é assinante, faça isso agora, tanto no YouTube como no podcast, porque a cada conteúdo a gente vai, você vai ser notificado. E se você precisar de um atendimento, anote aí, eu tenho um site exclusivo para você nos contactar. É www.comexblog.com .br .atendimento Preencha o formulário, coloque seus dados que a gente vai te ligar e vai te ajudar. No mais, um forte abraço e até o próximo conteúdo. Até mais! .